O que é isso que eu quero fazer? A CIDADE NO BRASIL é a corra carne de pecador para comer e terriso. Aos, combatente fala bosco, guine, anos que tenge, guine, não precisa de paz, sossego, tranquilidade. Na fim digite, barbo sai comer carne de pecador, vivia na mata. Mas Deus fala não. Máscara de rosto de guine, o canto, quem tornan aqui, barbo tornan a roca. Eu sei que, que trinta e sete mil toneladas puxiga por na casa. O canto bucai? Fabiá, fui armando bodita. Ai mundo, no lluvia que puxiga por na casa. Não tomei água, não ia que pinto, não para ti desobrigado. Forma no estrado, é entre migo, é lantarão na bala. Ai, pega no bandera, na ria puxu, ma ya no matara. Forma no estrado, é entre migo, é lantarão na bala. Forma no estrado, é lantarão na bala. Ai, pega no bandera, na ria puxu, ma ya no matara. Forma no estrado, é lantarão na bala. Ai, pega na bandera, na ria puxu, ma ya no matara. O meu nome é o Estado, o meu inimigo foi plantado na bala, mas pegando a bandeira, não era o posto, mas já não morreram. O meu nome é o Estado, o meu inimigo foi plantado na bala, mas pegando a bandeira, não era o posto, mas já não morreram.